Eu tenho mais convidados, gente. Isso aqui não para, isso aqui não para, é uma loucura. Sexta-feira, então mais ainda. Sandro e Tiago ao vivo no SBT e você. Tudo bom, meninos? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Estão gostando do papo? Tudo bem. Já tiveram algum preconceito, alguma baixa autoestima, assim, em algum momento da vida? Eu não sei o que é isso. Não? Você tá de bem com você mesmo e dane-se o mundo. Eu contagi até, né? Amém, amém. Adoro, gente, que contagia, assim, ótimo, ótimo. Eu já tive minha fase gordinha na infância, mas hoje eu luto para engordar, né? É difícil engordar. Que coisa, né? Olha só, depois o doutor vai falar sobre isso, o que é, né? Tem gente que... eu também, eu também, eu era o contrário. Agora eu luto para não engordar, porque antes eu era muito magrinha. Na minha aula de educação física eu usava duas calças, assim, porque tinha uma vergonha da minha perna, tão grande. Coisa de adolescente. É, coisa de... eu gosto de ser gordinha. Hã? Eu gosto de ser gordinha, eu gosto de comer. Ah, a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que ser feliz. De onde vocês são, meninos? A gente é lá de São José dos Campos. São José dos Campos, que legal. Longinho, né? Longinho, né? Quantas horas dá para o Pé Rio Preto? Umas 5, 6 horas. Tá brincando? É. Olha só, que viagem longa que vocês fizeram. É. E eu fiquei sabendo que tem o rodeio de bálsamo e que vocês participaram, é isso? Exatamente. Esse ano é o segundo ano que a gente tem a honra, né, de fazer a música tema do rodeio. É a composição de vocês. É nossa, é nossa. Muito bom, parabéns. A gente veio lá de 50 anos e agora de 51. Também é nossa. A gente tá abrindo todos os shows da festa de peão de bálsamo. Cansativo, né? É, a gente tá abrindo os shows e tá fazendo também toda a parte de TV e rádio. Legal. A gente tá abrindo aí da imprensa da... Ah, o rodeio de bálsamo é bem gostoso, né? Ontem a gente abriu, né? Com o Henrique Juliano lá. E tá sendo muito bom, né? Aliás, tá acontecendo. Começou quarta com o Edson Woods. Ontem Henrique Juliano. E hoje tem a gente tãozinha chorando lá. E aí, coisa boa. Então, por favor, vamos alegrar nosso bloco aí? Vamos lá. E vocês vão tocar a primeira? A gente vai fazer uma aí do Zenet. Tá, perfeito. Fiquem à vontade. No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A OSB tem você Bom, vamos pro rápido intervalo A gente volta já, já Então deixa eu ouvir a música, vai A gente vai fazer o refrãozinho um pouquinho assim Oh, gordinha, fofinha Eu tô te querendo Enquanto a gente faz amor Eu vou te conhecendo Você tá na medida certa Quero te beijar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar Oh, gordinha, fofinha Eu tô te querendo Enquanto a gente faz amor Eu vou te conhecendo Você tá na medida certa Quero te beijar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar Mulher pra mim Tem que ter onde pegar E eu tô recebendo esses dois meninos aqui, ó Sandro e Tiago Os dois estão ao vivo Vieram de longe Lá de São José dos Campos Longinho, né? Não é longinho Pra participar do rodeio de bálsamo Vocês já conheciam aqui, então Porque vocês fizeram o do ano passado, é isso? Do ano passado a gente fez Antes vocês já tinham vindo pra cá? Eu já tinha vindo, né? Há uns três anos atrás Eu vim aí pra passear Gostoso, né? Boa, é bom demais Mas bálsamo foi a primeira vez O ano passado É, ano passado a gente teve o privilégio de compor a música de 50 anos, né? Uhum Que o rodeio nunca teve tema Nunca ninguém fez Uma música, né? Aí a gente teve a ideia de fazer, ano passado E acabou que a gente veio, conheceu a região Legal Conheceu o Rio Preto Que deu até vontade de morar aqui, né? É bom demais É bom demais E a gente vai conhecer essa música agora? Vamos Então vambora Olha lá, Sandra e Tiago ao vivo no SBT E você, pra você Sinta tudo ao seu redor Um novo tempo começou Que todo sentimento Seja o amor A festa de peão de bálsamo Como nunca ninguém viu 50 anos de história Escritos nesse Brasil Quero ver Mais que uma boa ideia Oh, 51 anos de festa Oh, mais que uma boa ideia Oh, 51 anos de festa Neném agora vai ter que ninar Me chamou de bebê Vai ter que cuidar Um toque de carinho Para até de paguear Ela me chamou de bebê Vai ter que cuidar Me chamou de neném Agora vai ter que ninar Muito bom! Vem cá, bebê! Deixa eu falar com os meus meninos ali Com os bebês Que eu adorei, os bebês Muito simpáticos, muito talentosos Obrigada por terem vindo de tão longe Quem tá lá em casa Também gostou de vocês Como é que é a agenda? Como é que encontra vocês? Onde a gente vê? A gente sempre posta a nossa agenda Nas redes sociais No Instagram, no Facebook Sandra e Thiago Sandra e Thiago Thiago TH A gente vai estar agora Hoje e amanhã Na festa de peão de bálsamo Abrindo Hoje o Chitãozinho Chororó Amanhã Israel e Rodolfo Uma grande festa com a DJ Samara também Tá, até quando vai o rodeio? Vai até amanhã Até amanhã, último dia Amanhã é o último dia Muito bom Dá tempo de toda a galera da região E até lá pra ouvir os meninos Que vale a pena Muito obrigada por terem vindo Obrigado a todos Mais uma vez Gostaram do bate-papo? Gostaram do seu programa? Demais, demais Que bate-papo legal, hein? Parabéns Obrigada Aprendendo muito, né? Não é? A gente tem que aprender Aprender, aprender todo dia, né? Valeu E podem, por favor, encerrar nosso programa Por gentileza Bora Você de casa fica com Deus Aproveita a sua tarde Seu final de semana Segunda-feira eu tô aqui Meio dia e quarenta e cinco A programação continua Conjeando ornelas Codinho aqui com o SBT e você Tá bom? Beijo, obrigada E vamos terminar com a música Tema de bala Vamos, bora Mais que uma boa ideia 51 anos de festa Tem touro e cavalo pulando Tem cowboy virando herói Um locutor jogando o chapéu E o brilho que vem lá do céu E o brilho que vem lá do céu